Outra, isso aqui não é recomendado, certo? Se uma pessoa está passando mal, se ela ficou adormecida, desmaiou, teve qualquer coisa. Muita gente fala para pegar água, para a pessoa beber água. Mas quem passou mal, às vezes pode estar com a consciência rebaixada. E você pedir para aquela pessoa beber água, que não tem nada a ver com isso daí. Beber água, não vai interferir em nada. Eu não acho que esse profissional aqui tenha nenhum treinamento em reanimação, certo? Não tem nem o BLS, né? Que os profissionais de saúde devem saber. O médico deve saber o avançado e os profissionais o BLS. Fala meus amigos e minhas amigas. Olha esse vídeo aqui de um jornal, certo? Times Now. Olha a matéria. Homem sofre ataque cardíaco e um oficial de algum órgão aqui salvou ele fazendo a reanimação cardiovascular, tá? E você vê que existem algumas coisas aqui que não estão corretas. E a gente vai comentar sobre isso, certo? Primeiro lugar, a gente sabe que quando você encontra uma pessoa e você é um profissional de saúde, você encontra uma pessoa desacordada, você vai avaliar a consciência dela, perguntando se está tudo bem e se ela não responder, você vai palpar o pulso dela, certo? Agora, claramente dá para ver que o paciente não está em parada cardiovascular. Por quê? Porque ele está com o olho aberto, ele mexe o braço, né? Em segundo lugar, eu não acho que esse profissional aqui tenha nenhum treinamento em reanimação, certo? Não tem nem o BLS, né? Que os profissionais de saúde devem saber. O médico deve saber o avançado e os profissionais o BLS. Alguns enfermeiros também sabem o ACLS também, tá? Então, fazer uma massagem cardiovascular, você não pode fazer contra uma superfície maleável, que é esse caso aqui, certo? A pessoa tem que ser colocada na frente de uma superfície rígida, ou no chão, ou colocar uma prancha aqui nas costas dele. E ali ele voltou a se mexer e o pessoal parou de fazer a massagem. Esse senhor aqui voltou, parou de fazer a massagem. Outra, isso aqui não é recomendado, certo? Se uma pessoa está passando mal, se ela ficou adormecida, desmaiou, teve qualquer coisa. Muita gente fala para pegar água, para a pessoa beber água. Mas quem passou mal, às vezes, pode estar com a consciência rebaixada. E você pedir para aquela pessoa beber água, né? Que não tem nada a ver com isso daí. Beber água, né? Não vai interferir em nada, em qualquer patologia, certo? Não sei se a pessoa esteja desidratada, mas aí ela não vai voltar à consciência. Então, isso aqui também não é recomendado. Se você observar aqui na massagem dele, o paciente está com o olho aberto, né? Ele está acordado. Ele está um pouco assim, fora de si, mas ele não está em parada cardiovascular. Ó, a cabeça dele mexendo o olho, ó. Ele está meio fora de si, ó. Agora que ele tornou. Às vezes, foi uma pré-síncope que ele teve aqui, né? Ele teve um quase desmaio. A consciência dele não foi embora toda. Mas faltou aqui palpar o pulso, né? É a principal ação, pessoal. E aí entra um grande dilema aí, uma grande polêmica, na verdade. Não é nem dilema. Eu até fico exaltado. Teve uma vez que eu analisei um vídeo de um paciente que estava sendo massageado e o pessoal ficou falando que era uma tal de CEPRIC. CEPRIC é a consciência com ressuscitação cardiopulmonar. Porque, às vezes, o paciente pode estar sendo massageado e ele pode apresentar alguns movimentos. Isso existe sim, tá? Fala, meus amigos e minhas amigas. Interrompendo aqui rapidinho o seu vídeo, eu quero dar um lembrete aqui para você que gostaria de ter mais contato comigo. Recebo muitas mensagens. Poxa, Thiagão, queria lhe acompanhar, né? Queria participar mais das suas atividades. A melhor forma de você fazer isso é fazendo um curso comigo, fazendo uma das nossas pós-graduações ou, então, até comprando um dos nossos livros. Todos os meus livros eu escrevo do começo até o final, certo? Então, a gente tem uma série de materiais para você expandir o seu cérebro. Maravilha? Lá embaixo tem um link para você acessar e tem o QR Code também aqui durante o vídeo. Fechado? Vamos voltar ao vídeo e um abraço. Valeu? E já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo lá no Hospital Albert Einstein, na minha residência, no segundo ano de residência de anestesia. Durante a massagem, o paciente mexeu o braço. Ele mexia o braço. E aí a gente parava a massagem e o paciente caiu o braço. Ou seja, o fluxo coronariando gerado pela massagem, que inclusive era com o autopulse, é um aparelho que é muito potente, gerava fluxo cerebral e o paciente se mexia. Mas não chega nem perto desse caso aqui. O que é que caracteriza essa CEPRIC? É quando, durante a massagem, o paciente mexe. Aí você para a massagem, o paciente para de mexer, certo? Está associado. Isso é uma ligação, porque é fluxo gerado pela massagem. Se a massagem para, não tem mais fluxo sanguíneo cerebral, certo? Nesse caso aqui, a gente está vendo que mesmo durante a massagem, beleza, ele tem movimento. Aí, ó, ele tem tônus ainda, ó, ele está se mexendo, ó, se mexeu o braço aqui, ó. Ele tem pulso, pessoal. Aqui não tem dúvida que ele tem pulso. Ah, mas pode ser que durante a massagem, né, ele estava com a CEPRIC? Não era, não. Ele não estava, não. Quando, quando, não é dessa forma que a pessoa fica, certo? É bem diferente, pessoal. Às vezes o pessoal fica muito na teoria aí, né, sendo que faltou o básico aqui, que é fazer a palpação. Porque o nível de mensagem, a palpação do pulso que eu falo, né, o nível de massagem desse daqui não vai gerar fluxo sanguíneo cerebral nunca. Numa superfície maleável como essa, impossível. O caso que eu tive dessa CEPRIC, né, que eu falei, foi num aparelho chamado Autopulse. É um aparelho, vou mostrar aqui. É um aparelho potentíssimo, pessoal. Olha só como é que ele é, ó. Está aqui nesse manequim, mas você vai entender. Deixa eu colocar um vídeo aqui. É uma faixa que vai no tórax do paciente. Olha a potência desse dispositivo. Aqui, ó. Olha como ele é forte. Vou botar massageando pra vocês verem. Ó. Olha o barulho. Olha como é forte. É uma compressão muito poderosa. Aí, durante isso daqui, o paciente que eu estava lá, né, apresentou um movimento. Ele é um paciente que estava com infarto. Ele parou na sala de hemodinâmica. E a gente acionou o código azul. Veio a equipe da parada, né? O código azul é uma equipe específica pra reanimação dos hospitais. Fica uma equipe de plantão, de médico, enfermeiro e técnico. Eles trazem o autopulse, que é um dos dispositivos. E aí, você deixa o autopulse fazendo efeito, né? E ele é muito poderoso. Por causa disso, o paciente movimentou o braço. Mas, pra uma massagem fazer efeito desse jeito aqui, tem que ser uma massagem muito bem realizada. Certo? Então, vamos lembrar de palpar o pulso. Não se esqueça de palpar o pulso. Se você gostou de qualquer uma das informações trazidas nesse vídeo, deixe aí o seu like. Não seja um mendigo de likes. Se isso ajudou você, deixe o seu like pra ajudar também outras pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho